Bom dia a todos, excelentíssimo senhor governador do estado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, excelentíssimo desembargador, presidente do segundo tribunal regional federal, André Fontes, ilustríssimo senhor secretário de fazenda do estado do Rio de Janeiro, Luiz Cláudio Carvalho, ilustríssimo secretário de fazenda do município do Rio de Janeiro, Barbeiro, César Barbeiro. Senhoras e senhores, é com muita satisfação que a BDF dá aos senhores as boas-vindas para esse quarto congresso internacional de direito tributário, em homenagem ao nosso querido e saudoso Ricardo Lobo Torres. O tema do congresso, como todos sabemos, era um tema de preferência do nosso querido professor, que é direitos humanos e tributação. O congresso foi resultado de um esforço conjunto, em primeiro lugar, de todos os membros que integraram o comitê organizador, já citados aqui pela nossa MC, pelo apoio e participação dos nossos patrocinadores e instituições apoiadoras, e de todos os palestrantes, dos 130 palestrantes que estarão nos ensinando questões específicas de direito tributário ao longo desses três dias. As qualidades que ornam a personalidade do nosso querido professor Ricardo Lobo Torres, nosso eterno presidente da BDF, ela não só está relacionada com seu vasto enciclopédico conhecimento, não só sobre direito tributário, mas sobre filosofia, sobre ética e na sua vasta obra que tanto ensinou os seus seguidores atualmente, sobre as mais diversas matérias nesse ramo do direito. Mas não só isso marcava a personalidade do professor Ricardo Lobo Torres. A sua amabilidade, a sua gentileza, que todos que o conheceram sabem do que eu digo, da sua gentileza, da sua humildade no trato com as pessoas, essa era a grande marca do professor Ricardo Lobo Torres. Pois bem, nós resolvemos homenageá-lo. E por que escolhemos esta data? Havia um motivo. Em fevereiro de 2019, a BDF faz 70 anos de idade. São 70 anos. Há 70 anos, Tito Rezende, Elimar Carneiro, Gilberto de Leuacanto, Rubens Gomes de Souza, entre outros, fundavam a BDF. A BDF tinha um outro nome, era o Instituto Brasileiro de Direito Tributário. Depois mudou para a BDF, desculpe, Direito Financeiro. Depois o nome foi modificado para a Associação Brasileira de Direito Financeiro, a BDF. De lá, a BDF sempre teve uma atuação muito forte. Para que os senhores terem uma ideia, os dois últimos sócios fundadores da BDF, chamemos assim, deles surgiam os anteprojetos de uma comissão que eles compunham, surgiu o anteprojeto do qual decorreu a reforma tributária de 1965 e depois outro anteprojeto do qual decorreu o Código Tributário Nacional. Portanto, a BDF foi berço do Sistema Tributário Nacional, em vigor, porque a Constituição Federal de 88, ela não conseguiu modificá-lo a ponto de nós podermos dizer que nós temos um outro sistema. Portanto, a BDF foi o berço, podemos dizer assim, dos criadores, dos maiores criadores. Tivemos aqui a presença do professor Paulo de Barros Carvalho, que também teve uma participação enorme na criação desse marco regulatório do direito tributário. Foi a única reforma tributária que houve no país. Enfim, a BDF se dedica ao estudo do direito tributário, à realização de congressos. Nós fizemos dois congressos da International Physical Association e do ILADIT, Instituto Latino-Americano de Direito Tributário. Dois congressos, o último foi em 2017, com 2 mil pessoas, 1.500 pessoas provenientes do exterior. E é com esse intuito de promover o estudo do direito tributário é que nós realizamos esse quarto congresso. E será o quarto de uma série de muitos. E uma homenagem a um grande amigo, a um grande professor e ao nosso eterno presidente. Muito obrigado. Aplausos Obrigada.